Eu sou madrinha dela, porque ela já me convidou há não sei quantos anos No casamento, se ela fosse vir a inveja, eu ia ser madrinha Agora já deu certo, eu que considero madrinha dela da mesma forma Você é muito querida, meu amor, você mora no nosso coração Você sempre trouxe muita alegria, muita felicidade para essa escola, viu? Deus abençoe muito você e o Sebastião E que você nunca esqueça da gente, porque eu não tenho certeza que ninguém da escola já vai deixar de você Eu não aguento escutar o Cali, eu sou voluntária da Poliana Entendeu?